FAMIANO TAILANDENSE PRODUÇÕES FAMIANO TAILANDENSE PRODUÇÕES FAMIANO TAILANDENSE PRODUÇÕES Esqueci aquele lance, que me fez sofrer bastante É difícil, mas sei que vou superar Meu coração está perdido, e ter de novo aqui sorrindo Voltei atrás, estou aqui a te esperar Mas você tem que repensar Prometer me amar E jamais me deixar Quando anoitecer Sei que você vai voltar Com o mar de estrelas e o luar Sei que você vai no mar E o que passou, passou Eu vou te perdoar Com o mar de estrelas e o luar Sei que você vai no mar E quando anoitecer Sei que você vai voltar Com o mar de estrelas e o luar Sei que você vai no mar E o que passou, passou Eu vou te perdoar Com o mar de estrelas e o luar Sei que você vai no mar Tchau 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 Tchau